O Império do Japão foi sem dúvida um dos países mais importantes da história moderna. Além dele ter sido um dos países protagonistas da Segunda Guerra Mundial, ele também é um país que chama atenção por muitas razões, sendo a principal seu território, que se estendia por toda a Ásia. E pensando aqui eu tive uma ideia. E se o Império do Japão fosse um país atual com as mesmas fronteiras de 1945 e se auge, só que em 2021? Como seria sua população, seu exército, sua economia? E é isso que nós iremos ver nesse vídeo de hoje. Mas antes de irmos para o vídeo, deixe o seu like e se inscreva. Eu sei que o canal decepciona muitas vezes com as frequências de vídeo, mas se você ainda quiser dar uma oportunidade para o canal crescer, muitos vídeos e teorias envolvendo história e geografia podem sair no futuro. A história do Império do Japão começa após a restauração do Meiji. O Shogunato cai e o imperador volta a ter poder. E assim o Japão começa a se abrir economicamente ao mundo. O Japão cria um exército moderno e começa a passar por uma era de industrialização pesada. E essa era de industrialização teve um ótimo efeito para o Japão, com o Japão a cada vez mais se tornando mais industrializado e mais rico. E você sabe que a maioria dos países ricos e importantes daquela época tinham o Império. E o Japão também queria o seu. Assim a gente começa a ver a expansão do Império do Japão. Começando por Okinawa, Taiwan e Coreia. Os japoneses também nesse meio tempo derrotaram os russos na Guerra Russa Japonesa, onde o Japão ganha muito mais prestígio, já que eles foram um dos únicos países que conseguiram derrotar um país ocidental. Em 1914 eles entram na Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente, tomando muito mais territórios. Bem, a partir de agora eu não vou dar muitos detalhes, até porque já estaremos em termos dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Mas o final é simples, eles perdem e ainda tomam duas bombas na cabeça. Mas voltando ao vídeo, uma restauração de todos os territórios do Império do Japão acontecer hoje em dia é praticamente impossível. Primeiro que ninguém realmente quer isso. Segundo que muitos países que na época da expansão japonesa eram brim fracos, hoje em dia evoluíram. E a fraca China dos anos 30, hoje em dia é simplesmente a segunda maior potência do mundo. Então digamos que por livre e espontânea vontade, esses territórios que fizeram parte do Império do Japão no passado, resolveram se juntar ao Japão e criar o Império do Japão 2.0 no século XXI. Os países que fariam parte desse novo Império do Japão seriam Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Macau, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, Malásia, Filipinas, Singapura, Bumei, Indonésia, Timor Oriental e partes da Papua Nova Guiné. Também tem umas ilhas aí que o Japão tinha conquistado, mas essas ilhas são irrelevantes, inúteis, pouco cativantes e ninguém dá uma mínima para a existência dessas ilhas aí. Uma coisa que a gente vai perceber nesse vídeo é que isso aqui está mais por um vídeo de Império Chinês 2.0 do que por um Império do Japão em si, porque a China ocupa quase tudo em primeiro lugar. É sério. Também eu vou dizer logo que os dados aqui não são 100% precisos, já que não tem como tirar dados disso aqui. Então eu peguei os dados de cada região metropolitana desses países para chegar a um valor aproximado. O Império do Japão seria o quarto maior país em extensão territorial, atrás apenas da Rússia, do Canadá e dos Estados Unidos. E aí, amiguinho, eu te pergunto, quem teria a maior parte do território do Império? A China. Portando mais de 43% de toda a superfície total do Império. E o Japão em si só teria 4%. Outro país que teria uma grande parte do Império seria a Indonésia, representando mais de 20% de toda a superfície total do Império. A respeito sobre a população, ela seria simplesmente a maior do mundo. Uma população aproximada de 1 bilhão e 600 mil habitantes, superando a Índia. E adivinha quem importaria a maior parte da população do Império? A China, de novo! Com mais de 41% de toda a população do Império. Além disso, 20% seria da Indonésia e 8% seriam japoneses. O Império do Japão seria a segunda maior economia do mundo, por pouco atrás dos Estados Unidos, com mais de 20 trilhões de dólares. Isso, na realidade, me surpreendeu bastante, porque eu achei que eles seriam a maior economia do mundo, já que ambos, Japão e China, são, respectivamente, o top 3 de maiores economias do mundo. E além desses, ainda tem vários outros países com economia muito boa, como a Coreia e a Indonésia, que ultrapassam os 1 trilhão de dólares. Em relação ao PIB per capita, ou seja, o quão rico seria a população se a economia fosse dividida para cada pessoa do Império igualmente, ele seria de aproximadamente 12.861, na frente de países como o Brasil, por exemplo. E o Império seria bem diverso, tendo países com PIB per capita altíssimo, como Singapura, Hong Kong, Macau, Japão e Coreia, e regiões bem pobres, como Camboja, Papua-Nova Guiné e Timor Oriental. A maior cidade do Império e a possível capital seria Tóquio, com uma população de mais de 37 milhões de habitantes. Outras cidades também importantes são Pequim, Xangai, Osaka, Manila, Yakarta, Bangkok, Seul e a cidade de Ho Chi Minh. O IDH do Império do Japão seria de aproximadamente 0.760, menor de que países como o do Brasil, por exemplo. Países como Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, tem ótimos níveis de IDH. Já a Papua-Nova Guiné, Mianmar e Camboja representam os piores IDHs no Império. Claro, também tem a Coreia do Norte, mas esse daí eu não consegui encontrar números precisos por conta de lá ser um país extremamente fechado. A maioria da população do Império do Japão se consideraria budista, com mais de 22%, ateus 19%, islâmicos 18% e cristãos 14%. Forças armadas, o Império ainda perderia para os Estados Unidos, e a diferença é bem grande. Mesmo com tanto dinheiro, com tanta população, o Império do Japão ainda seria inferior aos Estados Unidos em vários quesitos. Porém, mesmo com essas diferenças, o Império do Japão seria uma superpotência, controlando várias áreas extremamente estratégicas do mundo. Mas bem, esse foi o vídeo. Novamente, se você gostou do vídeo, se inscreve e deixe o seu like, que isso é importante para o canal. E se você também quiser mais vídeos sobre esses tipos de assunto, digam aqui nos comentários que eu vou ler e talvez faça sobre o assunto que você quiser no futuro. Então é só isso mesmo, e tchau! 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 Tchau!